Olha, eu de início, eu digo a qualquer um que o Alisson é o homem vivo mais importante do Brasil. Eu conheci o Alisson ainda como estudante lá em Lávaras e eu formei primeiro que ele, formei em Vissola. Logo eu vim para aqui. Naquela época nós tínhamos a Semana Ruralista e o Alisson vinha todas as Semanas Ruralistas. Depois, na festa do milho, andou vindo também algumas vezes. E graças a ele, o mundo deve, o Brasil deve a ele, o trabalho que ele fez, o empenho que ele fez para fazer o Brasil produzir. O Alisson é o cúmplice de nós estarmos aqui no Cerrado, em Minas Gerais, pois foi ele que criou o Polo Centro, que foi um programa da expansão do Cerrado, da agricultura, aqui no Sudeste e Norte, Centro-Oeste, aliás, do Brasil. O Alisson é um desbravador. O Alisson trouxe para todos nós aqui da região do Cerrado, e Patos de Minas faz parte dessa grande região do Cerrado, a grande oportunidade de fazer uma exploração do agronegócio, começando com São Gotardo, passando para o Presidente Solegário, chegando a Paracatu, enfim, pelo Brasil afora. O Alisson foi sempre um sonhador. Particularmente a nós, juntamente na época de 1976, quando nós chegamos aqui em Patos, juntamente com o saudoso Paulo Madari Piva, e nós somos em Brasília, o pai dele era o chefe do gabinete dele. Então, a nossa história é longa, e foi longa, mas o progresso foi muito maior ainda nessa época. É um agrômo de excelente qualidade, um grande professor, e que eu tive a oportunidade de conviver com ele durante muito tempo. E essa nossa região, especificamente, o Alisson tem grandes amizades, relacionamento, e mais do que isso, trouxe para nós o orgulho de ser um produtor rural. Quando foi secretário da Agricultura, ele lançou o BADAP, que é o Plano de Desenvolvimento do Alto Pranaíba, com a cooperativa de Cotia. E logo em seguida, o presidente Geiser assistiu a palestra dele e o convidou para ser ministro da Agricultura. Mas na época que o Paulinelli fez aquilo, nós já estávamos plantando milho híbrido aqui. E eu tenho uma taça aqui, Alisson Paulinelli, de 1974, eu fui campeão de milho. Olha o que nós produzíamos naquela época. 83 sacos, eu fui campeão em Minas Gerais. Vem o Alisson, manda nós plantar. Hoje nós estamos colhendo perto de 200. Aliás, perto de 300, porque 250 no pivô está todo mundo colhendo. Perto de 200 nós estamos colhendo os nossos sem irrigação. Aí o presidente Geiser perguntou para ele, como é que nós vamos fazer com o Embrapa? Ele falou, nós vamos mandar mil estudantes fazer curso lá fora, numa condição de voltar e trabalhar na Embrapa. E foi uma coisa fantástica que ele fez, porque baseado no Alisson, que o Brasil hoje é, eu diria, um grande celeiro do mundo. E eu, desde criança, acompanhei o meu pai, porque o Paulinelli vinha, era muito presente aqui em Pato, incentivava muito a agricultura aqui nessa região nossa. Então, eu lembro de ir em eventos com o meu pai, na época, quer dizer, ele tem 50 anos, era criança. Eu não me recordo se foi em 72 ou 73, o professor esteve aqui e nós fizemos uma reunião com ele no sindicato. Onde lá, fomos conversando e ele falando conosco que nós tínhamos que plantar, que nós tínhamos que ir para as terras planas, que as terras planas, além de ser ruins, mas tinha como consertar aquela coisa. E nós fomos falando com ele, ô professor, eu não conheço soja. Eu nunca vi um grão de soja na vida, eu vi retrato. Eu não conheço esse troço. O senhor quer que nós planta aqui? Aí nós falamos com ele, ô se o senhor mandar uma semente para nós, porque nós não sabemos nem aonde arranjar semente. Nós vamos mexer com isso, vamos fazer. E nós plantamos. Eu plantei lá, ali no Santiago, na Fazenda Lajinha, e o Zé Ribeiro plantou ali na Santana e começamos a coisa com soja. Ele conseguiu fazer programas especiais de financiamento, financiamento com prazo maior, com juros mais acessíveis, exatamente para desbravar e conhecer o Cerado. Naquela época nós éramos importadores de alimento e viramos, hoje, exportadores de alimento e alimenta mais de um bilhão de pessoas lá fora. Tudo em função do trabalho do Aros Paulo Neves. Das vezes que ele foi secretário de Agricultura em Minas, ele mostrou serviço para nós, já começou uma pequena mudança em Minas Gerais. Quando ele foi para ministro da Agricultura, o homem fez uma revolução nesse país. Mudou o país na água e pecuária, não na agricultura só. Foi na agricultura e na pecuária. Ele mudou e mudou definitivo mesmo, porque as consequências começaram a crescer após ele botar a Embrapa para trabalhar. Não só a Embrapa. Aqui em Minas ele botou a Ematerra para trabalhar, quando ele foi secretário. Começou uma pequena mudança. E depois nós fomos para as terras planas desse país, onde nós conseguimos essa produção e produtividade que hoje nós temos aqui no país. Então ele é um elo. É o início da coisa e a mudança total. O Aros teve a oportunidade de contribuir decisivamente para o programa de erradicação da febre afetosa. O Brasil não podia exportar carne. E a partir daí nós conseguimos fazer com que o Brasil fosse rateado em áreas. E Minas Gerais, com o apoio do Aros, hoje é um Estado que tem possibilidade de exportar para todos os países do mundo. Enfim, esse Aros que é meu amigo, esse Aros que é amigo do produtor, esse Aros que é um grande professor, o homem que de fato promoveu o agronegócio brasileiro. Tendo trabalhado com o Paulo Miel por minha vida profissional e funcional inteira, seja a Secretaria da Agricultura, Ministério da Agricultura, mais recentemente no Fórum do Futuro, eu testemunho a sua capacidade de mobilização, a sua liderança em vulgar e os resultados de trabalho que ele deixa como legado. Seja, por exemplo, na implantação da Embrapa e seja principalmente no desenvolvimento do Cerrado, onde ele não apenas elevou a condição brasileira a líder na produção mundial de grãos e carnes, mas também foi a maneira em que nós encontramos para barrar a entrada para a Amazônia numa época que não se tinha conhecimento técnico e científico. O presidente Geiser esteve aqui duas vezes, uma como presidente e depois ele veio aqui, depois que saiu da presidência, e um almoço lá na Grossense, eu perguntei para ele, o presidente, qual foi o seu melhor ministro? Ele me respondeu, foi o Alisson Paulinelli, ele era o meu conselheiro, eu estava sempre me aconselhando com ele. O Polo Centro nos ajudou barbaridade, não só com financiamento, nós tínhamos a Emater que tinha excelentes técnicos, nós tínhamos o Embrapa que mandava as coisas que elas estavam pesquisando e ia mandando para nós. E chegamos aonde chegamos hoje, com tudo isso plantado aqui que se vê, aonde o Brasil virou essa potência de a cada cinco pratos de comida que tem no mundo, um é brasileiro. No exercício da minha atividade pública, eu tive a oportunidade como vice-governador do governador E. Garcia de convidar e o Alisson a aceitar ser o nosso secretário da Agricultura. O extraordinário secretário que desenvolveu, que transmitiu, transferiu para o produtor a necessidade de se tornar, de fato, um grande produtor. Proma disso é o projeto Jair de Arrigação que o Alisson e eu estivemos no Japão para assinar o contrato para aquela grande e majestosa obra. Como ministro da Agricultura, tive também o privilégio de ter o Alisson. O Alisson, nessa época, era de novo o secretário da Agricultura em Minas. E ele foi fundamental num grande projeto que foi lançado na minha época, que era um projeto chamado PRONAF, Programa Nacional da Agricultura Familiar, onde esse programa estimulava os pequenos produtores. E o Alisson estava com o secretário da Agricultura, estimulando a EMATER, e a EMATER fez esse extraordinário trabalho. O Paulinelli, eu acho que é o carro-chefe, é o boi de guia da agricultura. esse Brasil nosso. E é um cara que incentiva essa agricultura tropical e agora com o crédito de carbono. Então, assim, é uma pessoa que merece todo o respeito do agricultor nacional, que torce a agricultura aqui para o Cerrado Mineiro, para o Brasil Central. Eu tinha mania de puxar a calça dele quando ele começava a falar, porque ele falava muito, tem uma facilidade de expressão muito grande. Aí ele foi fazer, prestar homenagem, quando ele começou a falar, ele olhou para mim e falou assim, pode? A nossa convivência é uma convivência muito gostosa. Mas eu lembro de uma frase dele extraordinária, quem planta colhe, e só colhe quem planta. A partir daí, é uma realidade. Nós plantamos aquilo que queremos colher, e colhemos tudo aquilo que quisermos plantar. E o Arso é um plantador de ideias, de tecnologia, de conhecimento, de amizade e relacionamento. Por isso, ele colhe tudo isso. Uma passagem até interessante, que estava no gabinete dele, e ele preocupado lá com o pneu dianteiro de um Valmet, com um tratorzinho que ele ia trabalhar. Quer dizer, ele ligado sempre, arraigado na agricultura, mesmo como pequeno produtor, ele se interessava por todas as áreas. e isso é marcante, né? E muito grato por ter convivido com ele. Tem um dia que eu ando com a bengala, né? Um dia eu cheguei lá na terrena, ele estava lá, eu saí do carro, larguei a bengala, quase saí correndo. O Marquinho virou o meu filho, e ele falou, mãe, é só você ver o Alisson, você esquece da bengala, né? Então, a nossa história é uma história muito, muito interessante, muito ligada, eu gosto de mulher dele. O Alisson Paulinelli, eu admiro demais o senhor, tiro o chapéu para o senhor, o senhor deve ter um compromisso com o nosso viver, pelo menos mais 30 anos com saúde, estamos do seu lado, e estamos sempre junto com você, graças a Deus, você é um grande vencedor. Parabéns para o senhor, de coração. doutor Alisson, é para mim, o maior líder da agricultura moderna, e é o maior responsável, pelo grande incremento da produção, do cerrado brasileiro. O Brasil, e o mundo, deve muito a este brasileiro, que tira o chapéu, e o aplauda de pé. Viva Alisson Paulinelli! Alisson Paulinelli, olá, como é que está você? Que bom ter a oportunidade de falar contigo, e desejar que você continue, eu sei que o seu trabalho não para, e o que nós temos a falar para você, simplesmente, é uma palavra, gratidão pelo que você fez, pelo agronegócio brasileiro. Alisson, meu grande mestre, meu grande professor, meu horizonte, que procurei a trabalhar sempre, na área de agronegócio. Você me ensinou, ensinou muitos, e por isso, nós te adivinamos tanto, que continue sendo feliz, para poder ensinar a todos nós, produtores desse Brasil. Ô professor, que Deus te ajude, que te dê ainda muito tempo de vida, para o senhor ver muito mais, os frutos que o senhor implantou, aqui no nosso país. Foi uma verdadeira revolução, que o senhor fez aqui. E nós estamos esperando, que mesmo depois de velho, como eu estou e o senhor está, que o senhor ainda traga outras novidades boas para nós, como você está trazendo, as rochas aqui de Matutina, de São Gotardo, e etc. Traga mais coisa, professor, e que Deus ajude, e que te tire desse hospital, e volte ao nosso convívio. Estamos te aguardando. Felicidades. Ministro, Nós, produtores, engenheiros agrônomos, brasileiros do agro, devemos muito ao senhor. Somos muito agradecidos. O senhor realmente é a pessoa, que foi o nosso carro-chefe. O senhor foi a pessoa que incentivou a todos nós, a desenvolver essa agricultura, que o Brasil depende, o mundo depende tanto. e o senhor é a pessoa que mais incentivou todas as oportunidades que o senhor trouxe para muitos engenheiros agrônomos, pesquisadores. Então, nós do agro agradecemos muito ao seu legado, e que o senhor continue trabalhando ainda mais, por bons anos. O senhor está com a força total ainda. e nós te agradecemos muito. É, meu grande amigo Ades, desejo a você muitos anos de vida, e que você possa ainda nos ajudar, como tem sempre, como sempre tem ajudado a todo o Brasil, e a todo mundo, porque você foi muito importante e eu espero que isso um dia aconteça. Grande abraço, Lados, para você e para sua família. Espero que você venha cá para a gente ter o prazer de te dar um grande abraço. Amém.